bom dia meus amigos ocidófilos, tudo bem? então vamos para mais um vídeo tem alguns assuntos que eu quero abordar para vocês, mas antes eu quero agradecer a Francisca Cláudia de Ananindeva Pará, é isso mesmo né, ela me mandou uns docinhos com sabores, uns chocolates com sabores típicos das frutas tradicionais do norte do Brasil né, então ela mandou duas caixinhas assim, tem de cupuaçu, castanha do Pará, bucuri, eu amei tá meu amor muito obrigado pelo presente, vou saborear depois do almoço, usar como sobremesa, gostei bastante, obrigado pelo carinho, Francisca minha xará, beijão, te amo e quero mandar um beijo para a Inês Cassute, que foi a primeira pessoa, a minha seguidora que me encontrou lá em Belo Horizonte, na exposição da SOB, né, no mês passado, ela ela levou uma sacolinha com doces, rapadura, um monte de coisinha gostosa, eu amei, obrigado meu anjo, beijo, te amo, muito obrigado por se preocupar e me fazer feliz, tá bom? Tanto a Francisca como a Inês, beijo, fiquei muito feliz mesmo, tá bom? Então galera, eu tinha parado de cultivar a Catelea Valquiriana, porque a Catelea Valquiriana naturalmente é do cerrado brasileiro, é de altitude, tem aquela quebra de temperatura bem acentuada e eu via que minhas plantas tinham uma certa dificuldade de desenvolvimento e isso me deixava um pouco, né, chateado, mas toda vez que chega a exposição, é, na estação da floração da Catelea Valquiriana, eu acabo ficando assim, ai meu Deus, eu quero, eu quero, eu quero, mas eu sei que eu preciso me esforçar mais para ter um bom cultivo dela, então eu vou mostrar o arranjo que meu irmão trouxe do Sábio Calimão, porque ela tem clima, é, regas e adubação ideal, né, para que elas se desenvolvam bem, desenvolvam de tal maneira que seja, que chega a ficarem mais viçosas do que na própria natureza, olha isso daqui gente, olha essa Catelea Valquiriana maravilhosa, e uma das coisas que mais me encanta é o cheiro dessa planta, essa planta é realmente, é uma planta assim, top das galáxias para que você, para que você tenha em sua coleção, primeiro porque é uma planta compacta, é uma planta, né, assim, apesar de ter um crescimento desordenado, rastejante, é uma planta que ela permanece sempre agrupada, é uma planta que raramente você vê escangalhada, como se fala, né, então vale muito a pena cultivá-la por causa disso, especialmente com relação a espaços. Então eu fui, é, aqui em Governador Valadares está tendo uma exposição de orquídeas, e o meu amigão querido, que eu amo, Hussein, pediu para selecionar algumas plantinhas para ele, e eu solucionei, né, já está separadinha, Hussein, e eu vou, é, mostrar as que eu comprei para mim, tá, é, deixa eu pegar o celular aqui, vai ficar mais fácil, porque eu já, já coloquei elas, é, nos seus devidos lugares, isso aqui. Então, eu aproveitei que a Rosemary me mandou umas cascas de cajá, e comprei alguns síndoles especiais de cruzamentos de catélea valquiriana, que são um pouquinho, um pouquinho caros, caros, mas que se derem plantas, é, como esperado, é, vai compensar, né, você paga um preço X, num filhote desse, que com certeza vale muito mais. Um exemplo disso, é essa planta aqui que eu comprei do O'Hara of Sheeds, é uma catélea dolosa, com uma catélea odigese. Gente, o resultado dessa planta está sendo fenomenal, eu comprei duas plantas e plantei no vaso, só que tinha caramujos, e não deixou ela se desenvolver muito, é, comeram as raízes dela, aí quando eu percebi, né, quando eu percebi, já tinha feito um estrago, e novamente aproveitando as cascas de cajá da Rose, amarrei ela nesses pedaços de casca, para ver se elas se desenvolvem melhor. Mais um cruzamento aqui, bonitinho, eu gosto muito das catéleas valquiriana, que tem, é, são tipos, mas que são flameadas, como a Terezinha, Dona Terezinha, sei lá, e, e as semialbas, essa daqui é, é um cruzamento, selfie de semialba, é, zutuzo, vamos ver o que que vai dar. Então tá aqui, é, no cachepozinho, com casca de cajá, esperando o, o bom desenvolvimento delas, tá bom? E, comprei também, uma, uma, uma orlaniésia, na verdade, tá aqui, deve ser a orlaniésia amazônica, porque eu tenho um exemplar aqui, é uma planta da Amazônia, muito diferenciada, parece um dendóbrio, mas é uma planta aqui do nosso país mesmo, dá uma florzinha bem singela, mas é algo bem excêntrico, eu gosto dessas coisas diferentes, entendeu? A orlaniésia, deve ser a Amazônica, porque a amazônica, a orlaniésia amazônica, tem um porte vegetativo maior, e eu tenho um exemplar aqui, que comprei há muitos anos, nem plaquinha, mas eu tenho, porque a plaquinha quebrou, olha só, é um exemplar de menor porte, mas todos os anos floresce, olha as hastes secas aqui, então é uma planta que gostou muito aqui do meu clima, do meu cultivo, e continua vegetando e continua florescendo, agora é esperar a floração dessa outra que eu comprei, para fazer um comparativo, porque essa daqui eu já vi flor, eu sei como é que é, para ver se é a mesma espécie, nossa, as cápsulas dos meus catacetos estão abrindo, vai perder as sementes, bem, aí eu gostaria também de mostrar para vocês o meu híbrido, que eu fiz esse híbrido, né, eu cruzei esse híbrido natural, fiz com Brasilelia purpurata com Cateleforbesia ofidioglossa, por isso que eu sempre falo, é sempre bom ter algo relacionado a Cateleforbesia, porque não tem época certa para florescer, entendeu? Olha que labelo maravilhoso, aí a Chacrabela Vista reproduziu essa planta para mim, e está aí, maravilhosa, bem, gostaria de mostrar também, essa casca aqui, que o mundo NPK está vendendo, é um tipo de madeira trabalhada, eu coloquei essa Cateleaclande, aqui, além dessa madeira aqui, eu não lembro o nome dessa madeira, mas não é peroba, ele falou que eu acho que é tipo aquela madeira de, a mesma madeira do nó de pinhos, de pinheiro, então tem essa madeira aqui, e eu estou usando bastante umas cascas de cajá, que a minha amiga Rosemary mandou para mim, para ver o desenvolvimento das plantas, eu vi vários vídeos dela, eu vi várias menções, que essa casca de cajá faz as plantas enraizarem melhor, aqui é o meu novo resultado aqui desse orquidário, e a partir de agora eu quero ver como que vai se desenvolver as plantas, tem um híbrido que meu irmão fez, que é muito bonitinho, eu já mostrei, mas que ele ainda está florido, também envolvendo Cateleaforbesi, Cateleaforbesi com Rolfma Sanghella Pifisteri, olha que gracinha, muito, muito lindo, agora como tem pouco assunto hoje, eu vou dar uma voltinha aqui, e mostrar algumas coisas para vocês, especialmente, algumas plantas com flores, pouca coisa, mas a minha Lélia Euclaterra é mumpurada novamente, deu flor, não está muito bom, eu não sei se vai dar para vocês verem, mas olha só isso daqui, não sei se vai dar para ver, as raízes comidas, gente, muito caramujo aqui, muito, e tem que usar Matarex constantemente, porque você mata uma leva de caramujos, e acaba, é, tendo ovos, eles eclodem, e eles continuam comendo as suas orquídeas, a minha pórtia, cerulha, de forma muito boa, estamos no outono, em breve estaremos entrando no inverno, e o sol cada vez ele vira mais, então quando aqui dá duas horas da tarde, uma, duas horas da tarde, já não tem mais sol, então esse pedaço meu aqui, fica um período bem longo, sem luminosidade, porque o sol vira, tá certo? Então, é muito bom você analisar como que o sol se posiciona no seu orquidário durante as estações do ano, para que você não coloque plantas que exijam mais luminosidade em locais que ficam um período do ano muito sombreado, tá bom? Então, o restante aqui, vocês já conhecem, meu encicliário, né? Não tem muita coisa para falar, eu queria mais agradecer os docinhos, falar da exposição, e mais tarde vou fazer um vídeo lá, tá bom? para vocês, beijão!